de São Miguel Paulista, mas se os clubes de outros bairros vizinhos aqui de São Miguel também estão com as portas abertas, agora só que eu estou reclamando a presença dos clubes aqui de São Miguel, nós estamos aqui para prestigiar mais São Miguel Paulista infelizmente nós somos obrigados às vezes trazer um convidado de um bairro vizinho e fazer a divulgação deles também, porque que não?